Nesse vídeo nós vamos mostrar para você duas comidas de rua que fazem muito sucesso em Belém. Você vai conhecer. Bom, a gente quer apresentar o vatapá e o tacacá servido na rua, como esse aqui. Uma delícia e em Belém isso é referência. Eu convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações e lembro, o canal tem o objetivo de estimular o turismo na Amazônia e agora também a gastronomia. Bom, a gente veio aqui nesse final de tarde, aqui à Avenida Nazaré, uma artéria muito importante em Belém, onde o fluxo aqui acontece, como agora, por exemplo, próximo de 18 horas, muito trânsito, muito intenso. Mas aqui o que é tradicional, por exemplo, entre os pontos alternativos, essa barraca de venda de tacacá. E vatapá da dona Maria. Então, assim, para a população local, isso é algo tradicional, né? Porque isso é muito comum aqui. As cadeiras ficam muito próximas da parede e não atrapalha em nada o fluxo de pessoas que passam pela calçada. E é uma tradição em Belém. Agora, o que está sendo já uma outra tradição é o turista também procurar esse tipo de serviço. Como falou, as pessoas falam por aqui, hoje o turista automaticamente se vê interessado porque, ao pesquisar na internet, descobre que o tacacá é talvez a principal comida típica de Belém, mas também o vatapá, embora exista em outros lugares do Brasil, mas aqui em Belém tem um gosto todo especial. Então, vamos conhecer um pouco mais essa iguaria que é referência na capital do estado do Pará. Bom, os paraenses, eles geralmente tomam tacacá, independente de estar calor ou frio. É da nossa cultura mesmo. E, assim, o tacacá da Dona Maria, para mim, é o melhor de Belém. E, assim, desde que eu estudava no Marista, eu já tomava esse tacacá. E agora, com o meu filho aqui também, eu aproveito para sempre, também está tomando, porque, na minha opinião, não tem tacacá melhor. Tem vários tacacás na cidade, muito bons, mas, para mim, esse é o melhor. E essa tradição na rua e tal, como é que você vê isso? Muito boa, assim, tradição é tradição. Então, por exemplo, já tem outros lugares que tem tacacá já mais elitizados, dentro de um espaço climatizado, mas o tacacá na rua é imbatível. Bom, todo mundo tem um ritmo para tomar tacacá, né? Eu costumo tomar e suar. Isso é, em cada organismo, eu acho que reage de uma maneira diferente. Eu costumo suar. Só que, como está no final da tarde, talvez a suadeira aconteça muito menos. Esse é o tradicional tacacá de Belém, né? É gostoso demais. Eu vejo algumas pessoas de fora que se reclamam da goma, que ela tem uma aparência esquisita, mas ela é o tempero, né? E o tucupi, que dá o sabor todo especial. Maravilha. Bom demais. E a gente agora, em agosto, a gente vai fazer 45 anos, se a mamãe estivesse viva, né? E aí, tenta, eles gostam, né? O pessoal, curiosidade, vem de outros estados e tal. E eu até me surpreendo que 90% dos turistas estão tomando tudo, até mais do que as pessoas que estão acostumadas a tomar todo dia, né? Gostam. Antigamente, eles tomavam um pouquinho e... Não gostavam da goma. É, mas hoje a gente procura explicar, procura conversar. Como é que é feito? Não, nem sempre, porque eles... É mais a curiosidade de o sabor, ver como é que é, tá vendo? Mas assim, alguns perguntam, né? Pra saber de onde surgiu, algumas coisas. Porque cada paraense tem uma versão do Takaká, né? Tá vendo? Cada um tem a sua história. Um diz que é de uma coisa, diz outra, né? Então, é como todo lugar no país, é a mesma coisa, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.